Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá! Aqui no vídeo de hoje eu quero compartilhar as minhas comprinhas da Granado! Fefilha comprou Granado agora, não esperou a Black Friday? Esperei não, gente! Louca, louca, louca! Nós sabemos que quando chega mês de novembro, a Febo, a Granado, entra com 40%, 50%, 60% de desconto, só que eu não tive paciência não, peguei e comprei! Olha o tamanho da bolsa! Mostra tudo que tem aí pra gente! Ah, comprei, comprei, eu tava sem as fragrâncias aqui na minha coleção, eu falei assim, ah, vou pegar quase que tudo de vez! A nota, a beleza da nota, vou nem falar pra vocês pra poder não assustar, não cair pra trás, porque eu peguei tudo dos perfumes, tá bom? Da concentração de parfum, eu não peguei de... das colônias, não, não peguei de colônia! Zói da cara! Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês! Aqui, aqui, aqui! Perdo intenso! Eita, Fê, que é sobre isso que eu queria ouvir! Resenha sobre os perfumes da Granado, as fragrâncias na concentração de parfum, então é sobre isso! Teremos resenhas detalhadas, completíssimas, de todas essas fragrâncias que eu comprei! 75 ml, tá bom? Fê, já abre logo! Vamos! Já vamos falando, vamos abrindo! Ferro intenso! Fê, você sentiu na loja? Gente, faz tempo que eu senti essa fragrância na loja e eu não lembro muito não, tá? Nossa, que lindo, né, gente? Olha aqui a apresentação! De luxo! Grandiosa! É a apresentação Granado barra Febo! Aí vem numa caixa, estilo nicho, não é mesmo? Olha que lindo, com uma carta aqui! Fê, se você for mostrar de um a um, filha, desse jeito assim, detalhado, não vai dar certo! O vídeo vai durar duas horas, então vamos adiantar, tá bom? Olha que lindo! Vamos borrifar? Sente daí que eu sento aqui, que eu tô curiosa! Eu sei que vocês também! Vamos lá! Que lindo, 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 lindo! Ah, não esperei pela Black, gente, não tive paciência, peguei, comprei pelo site. Ah, e deixa eu dizer pra vocês, como eu nunca havia comprado pelo site, eu ganhei 15% de desconto. Ó, coisa boa! Sim, a primeira compra, vocês ganham lá o cupom desconto. Não foi só pra mim, não! Tá lá escrito no site. Primeira compra, ganha sim o desconto de 15%. Vamos sentir. A apresentação, Fê, bonita? A tampa é no acrílico, tá bom, gente? Levinha, levinha, não é pesada, não. Ah, mas é bonita a apresentação, sim, no burro infador dourado. Vai, filha! Sente daí que eu sinto daqui. Foi tudo na minha mão? O ar é doce, é um tanto que licoroso, é amendoado, muita fava tonka tem nessa fragrância, eu não faço ideia, porque eu não vi pirâmide olfativa aqui disso. Nossa! Gente, lembra muito o perfume de nicho aqui da minha coleção. Pelo menos de primeiras impressões, tá bom? Aqui diz que ele é gourmand. Ah, tem nota de cachaça! Pronto, aí, tô falando. Cacau, nota de cachaça. Ele é marcante, cheio de personalidade, assim como o brasileiro. O brasileiro tem personalidade demais mesmo, amo. Amo o brasileiro! O melhor do Brasil é o brasileiro, não é mesmo? Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Angel Cher, é você? É você num frasco da Granada, filho? Eita que você me custou o zóio da cara, Angel Cher. Pra mais de quê? Dois mil reais. Eu paguei no perfume caro importado. E esse daqui? Eu paguei duzentos e setenta reais? É isso o preço dele? Feia, continua caro? Não, o Angel Cher, gente, ele custa muito. É extremamente caro. É de nicho. Então, esse daqui vai na mesma proposta olfativa, tá? Mas eu tenho que usar pra ver se ele gruda na perna e na alma da gente. E se ele vai lembrar realmente o nosso amado. E tão conhecido também, né, gente? Porque já tem tantas inspirações de Angel Cher por aí. Que não é possível que a gente aqui do mundo da Perfumaria não conheça. Se vocês me seguem há muito tempo, né? Eu sempre falo Esplendor. Peguei o Esplendor também. Aqui o preço. Duzentos e setenta e cinco. Mas aí com os quinze por cento, tá bom? Foi essas contas que eu fiz. Comprando, né? Pela primeira vez lá no site. É porque eu tenho a loja da Granada aqui na minha cidade. Então, sempre quando eu passava por lá, eu pegava algo. Eu falava, você quer saber? Eu vou aproveitar os quinze por cento que eu tenho lá. E vou pegar pra minha vida. Porque não tá fácil pra ninguém. Não esperei a Black. Será que esses pergumes vão entrar na promoção, gente? Tenho as minhas dúvidas, viu? Esses daqui de Constração Parfum. Acho que não vem, não. Por isso que eu já peguei logo, ó. Esplendor. Que lindo. Vamos ver rapidamente aqui. Diz que ele traz a delicadeza e o encontro clássico e do tropical. Simplicidade do Esplendor. Líder, só o finalzinho das escritas. Aqui. Esplendor. Vai lá. Sente. Sente também. Cadê o meu cartazinho pra poder borrifar? Ai, amei. Esse daqui, gente, faz mais o meu tipo. Faz muito. Faz. Traz mais da minha personalidade. Um perfume mais elegante. Eita, Fê, você é elegante assim? Não. Não, mas ele traz gelo fino, rico, sofisticado. Não sou nada disso. Mas traz. Bem gostoso. Fê, de imediato. Te lembrou o importado famoso? Lembrou o perfume de Franz Cuscian. Tá bom, gente? Que eu sou apaixonada com aquela fragrância. Ele é trabalhado com o perfume importado, tá bom? Desse daqui eu não sei ainda não. Mas o perfume de Franz Cuscian, ele é trabalhado com notas almiscaradas, com resinas calorosas, ok? E com caramelo. Então, traz um quê do perfume? Algumas outras pessoas vão dizer que ele vai na proposta olfativa do perfume de parfum de Mali. De um do masculino. Só que não. Esse é bem compartilhável. Bem gostoso. Ai, amei. Eu achei que esse daqui traz mais a minha vibração, ok? O Esplendor. Hum! Esplêndio! Esplêndio da Estou. Esplêndio da Estou. Gente, onde é que eu vou jogando as caixas de qualquer jeito? Vamos lá. Vamos abrir outro aqui. Eu tô tom sobre tom. A próxima é o Nostalgia. Esse daqui não é lançamento não, né, gente? Mas eu peguei ele do mesmo jeito? Não tinha? É. Eu acho que esse aqui é lançamento? Acho que não. E não peguei o restante porque não tinha, tá bom? Estava indisponíveis. Mas depois eu pego. Vamos ver, né? Aí agora eu vou esperar a Black Friday. Vai que entra na promoção. Aí eu vou falar assim, pronto. Comprei tudo no preço absurdo. E deu ruim. Vamos. Ai, gente. Eu tô apaixonada com tudo isso. Esse aqui veio... Veio... Veio troncho. Veio troncho. Fica certinho, meu filho. Fica. Ó, agora... Agora sim. Ó, te bonitinho. Gosto de mostrar pra vocês. Bonitinho. Vamos sentir. Tô jogando as caixas de qualquer jeito. Eu nem sei qual caixa é de um, é do outro. É tudo igual mesmo. Depois é só enfiar dentro das caixas. Ah, esse aqui veio... Gente, ó. Cuidado. A tampinha não veio com clique, tá? Nossa, jamais pegue o seu... Olha aqui. Jamais pegue o seu pezinho pela tampa. Não veio com clique. Atenção a isto. Cadê o papel, gente? Já sumi com o papel de novo. Vai. Carro do mosquito, tá passando? Existe ainda o carro do fumacê, que se fala, né? Ó, é ele mesmo, ó. Ih, tá tendo mosquito aqui? Eu deixo tudo fechado, que nem mosquito entra. Ah, eu acho que é o carro do fumacê mesmo. Nem sabia que existia ainda. Vai, sente. Amadeirado. Amadeirado. Hum, perfume floral amadeirado. Sendo assim, esse daqui não foi amor, não. Não. Foi amor a primeira cheirada, não. Eu sou sincera, sou. Vocês sabem que eu sou sincera, sou realista. Não foi amor, não foi paixão a primeira cheirada. A primeira borrifada, hum, ficou só. Notas amadeiradas. Cashmere, sabe aquele cheirinho do cashmere? Com almisca. Um cheiro animálico. É, é, é sobre isso. Eu não gosto de cheiros animálicos. Então, esse daqui me trouxe essa sensação. Do cheirinho do cachorrinho molhado. Ah, hum, hum. Cheirinho do cachorrinho molhado. É bem. É mais ou menos isso. Vamos lá. Fê lembra do portão famoso? Depois eu passo pra vocês que... Agora catingou aqui, gente. Catingou que tava bom. Hum, vamos lá. Assim, vai pra ganhar. Você não esperava. Tava tão eufórica, tão empolgada, porque amando tudo, não é mesmo? Amando tudo. Ah, Fê, mostra pra gente. Você já vai abrir sem mostrar. Flora magnífica. É lançamento? Pra mim é. Eu não tinha. Eu já tenho isso pelo menos muito tempo na minha coleção. Não. Eu não tinha, então, pra mim. É um lançamento. É novo. É. Tudo que entra aqui de novidade na coleção, filha, é novo. Tá bom? Aguardar isso depois vai ser um deusacuda. Vamos saber. Eu amo perfumes florais, né? Tô nessa vibe, tô nessa classificação de florais. Eu tô assim. Então, é por isso que eu peguei ele pra minha vida. Sai, Fê. Testou ele, Fê? Não. Também não pega ele pela tampa, não, porque... Ó, tá dando uma travinha, mas ó... Ó que perigo. Pega não, gente. Pega não, tá? Vai, sente daí que eu sinto daqui. Delícia, delícia. Um frescor. Ele é suave, ele é sutil, ele é agradável, ele é princesa. Ele é muito gostoso e usável em todas as estações do ano, principalmente agora. Em dias quentes, no verão, hum, vai dar bom. E de primeiras impressões, primeiros instantes, não, não me lembrou, gente. Perfume importado. Tá, não. De cara, assim, não. Deixa eu virar o borrifador pro lado certo. Eu mostro pra vocês assim o frasco, não é? Porque o borrifador, quando ele chega novo, ele chega sempre do lado contrário. Olha, a gente tem que pegar e fazer assim, ó. Ó, ó, ó. Eu já sei isso há muito mais tempo que você, filha. Nem precisava ter ensinado. Pois bem, é. Acabo que vocês me ensinam daí do outro lado muito também, gente. Eu aprendo muito com vocês. Borrifar mais. Mas eu já senti isso na minha vida. É leve, tá bom? É confortável. Bem acolhedor. Princesinha mesmo. Hum, bem. Bem bom, bem bom. Aprovado também. Então, esse daqui já amei. Então, só de um que eu não gostei, né? Vamos lá. Próxima e última fragrância. Qual foi, Fê? O Jardim Real. E aí? Já conheceram, Zé Tinho? Vamos sentir o Jardim Real. Cadê? Gente, tá uma bagunça no meu chão. Vocês não têm ideia. É lógico que eu me perco aqui. Não tem como você entrar aqui, filha. Você se perde. Você vai falar assim, Fê, como é que você se encontra nessa bagunça? Como é que você se acha? Não tem condições. Eu tenho que me encontrar, não é mesmo, gente? Eu trabalho com isso. Eu falo sobre o mundo da perfumaria. Muitas vezes, aliás, a maioria das vezes, eu compro perfumes sem gostar da fragrância, simplesmente para poder trazer resenha para o nosso canal, para não deixar vocês aí a ver navios. Sim, eu faço. Não faço para mim. Como colecionadora, tem alguns perfumes que eu nem gostaria de ter. Mas eu falo assim, o povo está querendo saber sobre aquele perfume. Ih, estão me pedindo demais. Igual os perfumes da We Pink. Por mim, eu nem comprava mais. Só que eu tenho comprado porque vocês me pedem muito, ok? Então, é. Não consigo. Não consigo ouvir um pedido de vocês. É isso. Aí, né, teve uma pessoa que falou assim, eu estava mostrando dos perfumes árabes bons, eu ia falar lá no site do Instagram, lá na rede do Instagram, né? Aí, a pessoa comentou assim, Fê, fala de todos que tem aí no site, como se eu fosse a dona do site, a dona da perfumaria. Eu falei assim, filha, tô longe de estar aí nesse nível. Essa dona da perfumaria, não, como é que eu vou comprar tudo dos árabes para poder trazer e falar para vocês? Não tem condições. Ai, Fê, foi algum sem noção, filha. Foi, foi. Acho que a gente tem dinheiro assim, caindo do céu, jorrando, árvore, árvore dinheiro. Nem a árvore deve ter tanto dinheiro, não. Se eu tivesse uma árvore, gente, teria que ser num lugar bem legal, porque vai que a terra não dava bom e a árvore secava. Imagina só, olha as loucuras que vem na minha mente. Uma árvore de dinheiro tem, tem que ter a terra muito boa, muito bem preparada para poder dar dinheiro, porque senão seca também. Seca, olha que linda apresentação. Jardim real. Esse tem tudo para poder me entregar um cheiro dos sonhos. Por quê? Eu já penso logo é no jardim da rainha, no jardim das princesas. Não da Disney, mas no jardim real de verdade. Real, 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 como diz aqui no perfume. Eu vou com todas as expectativas do mundo. Tudo, ok, gente, tudo frouxo. Cuidado, tudo frouxo. Esse daqui não veio para trás, mas veio de lado, ó. Borrifador. Vamos sentir. Vamos. A última, né? Vai. Ah, entregou. Entregou tudo que eu amo. Hum, que maravilha. Gente, hum. Ai, sabe aquela fragrância adstringente? Traz um cheiro clean, limpo. Aqui eu acho, deve ter lido do Vare nesse perfume, porque eu sinto algo adstringente, limpo e levemente ensaboado. Ai, tudo que eu amo. Um pós-banho perfeito. Ai, cheiro real. Jardim real. Ai, já amei. Acho que esse daqui vai ser o escolhido para ser usado. Sim, o primeiro que vai ser usado será ele. Ele abre alaranjado, ok? Sim, um cheiro, efervescente, cítrico, alaranjado. Então, nós sentimos o jasmin que se faz presente na fragrância com frescor ao mesmo tempo. Ai, que delícia. Ai, depois eu conto tudo para vocês. De imediato também não me lembrou, sim. Me lembrou e não me lembrou. Ai, depois eu conto tudo para vocês, gente. Vou resenhar detalhadamente. E aí, gostaram das minhas comprinhas? Digam que gostaram, porque eu gastei. Você anota com isso. Para poder agradar todo mundo aí também. Que estão falando assim. Ah, Fê, você não está falando dos perfumes da Granada. Ah, Fê, você não está falando dos perfumes da Fê. Ah, Fê, não sei o que. Está vendo o que eu faço? A Fê vai lá e pega e faz. Pois bem, podem aguardar. Porque eu irei falar sobre todos esses perfumes com muito carinho para todos vocês. Daí do outro ladinho, tá bom? Olha só, meu povo. Beijo ultra, mega, carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente. Beijo grande no coração. Tchau, gente. Tchau.